Tchau! Olha ele olhando pra ela. Pega a bolinha, Nora. Pega a bolinha. Agora ele vai... Eu achei que ele ia achar que tomou alguma coisa. Laura, a bolinha. Laura, a bolinha. A bolinha. O mozão está esperando você jogar. Pode pegar. Não, mas isso tudo bem. Isso ela não liga. Não, olha que legal. Semana passada a gente... Não, mas é pra ele, Laura. Tem que jogar pra ele. Aê! Aê! Muito bem! Muito bom, moza! Mamãe, você também? E cansou. Os dois cansados. Joga. Joga pro moza. Isso, muito bem! Ele gostou da Laura. E ela gostou da outra vez. Laura, não! Tem beijo na bolinha. Não, no alto não! Não, é que ela pode acertar o lustre. Acredite, ela tem uma pontaria do inferno. E a gente vai ficar aqui. É muito bom. Obrigado.